Todos os dias no braço me perguntam por que foi que eu saquei Com agitados, tempo fechado, já não faz certinho as voltas que eu passei Mas o dono deste mar, já vem ele o dono, ele não trabalhou Ele está me ensinando, me ensinando a depender, me ensinando a confiar E é a meia, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Ele tem que ir lá de cima, tua roda é viver E é a meia, amarela! Vem cá, amor, é uma garganta, uma garganta, uma garganta, uma garganta, É um lugar seguro, a Calmaria. Temos a promessa que me governa, Que do outro lado, sim, eu chegarei. Não estou sozinho, tenho um pão vivo Há quem nada a dizer que existe, pois é rei Se o dono deste mar, também é meu dono Eu sei, está me ensinando Me ensinando a defender, me ensinando a confiar E até perceber, quando é hora de parar Já parar para te escutar, mas parar para te escutar E a hora é de viver, e a terra é um rio E a rua é um barquinho, e assim me guiará Ao lugar seguro, a calma virá E a rua é um barquinho E a rua é um barquinho